No vídeo de hoje, declarações controversas e polêmicas de cristãos que se autodenominam maçons. Por tradição, a maioria dos cristãos maçons é ligada às igrejas batista ou presbiteriana. Essas são as duas denominações em que há mais a presença histórica maçônica. Trouxe este texto antigo, de 2011, publicado pelo Gospel Prime, justamente por considerar pertinente com os demais vídeos da playlist História da Maçonaria aqui no canal. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. A maçonaria costuma causar nos crentes um misto de espanto e rejeição. Pudera, com origens que se perdem nos séculos e um conjunto de ritos que misturam elementos ocultos, boa dose de mistério e uma espécie de panaceia religiosa que faz da figura de Deus um mero arquiteto do universo, a maçonaria é normalmente repudiada pelos evangélicos. Contudo, é impossível negar que a história maçônica caminha de mãos dadas com a do protestantismo. Os redatores do primeiro estatuto da entidade foram o pastor presbiteriano James Anderson, em Londres, na Inglaterra, em 1723, e Jean Desaguliers, um cristão francês. Devido às suas crenças, eles naturalmente introduziram princípios religiosos na nova organização, principalmente devido ao fim a que ela se destinava, a filantropia. O movimento, rapidamente, encontrou espaço para crescer em nações de tradição protestante, como o Reino Unido e Alemanha, e mais tarde nos Estados Unidos com a colonização britânica. Essa relação, contudo, jamais foi escancarada. Muito pelo contrário, para a maior parte dos evangélicos, a maçonaria é vista como uma entidade esotérica, idólatra e carregada de simbologias pagãs. Isso tem mudado nos últimos tempos. Devido a um movimento de abertura que atinge a maçonaria em todo o mundo, a instituição tem se tornado mais conhecida e perde, pouco a pouco, seu aspecto enigmático. Não iniciados podem participar de suas reuniões e cada vez mais membros da Irmandade assumem a filiação, deixando para trás antigos temores, nunca suficientemente comprovados, diga-se, que garantiam que os desertores pagavam a ousadia com a vida. A abertura traz à tona a uma antiga discussão. Afinal, pode um crente ser maçom? Na intenção de manter a fidelidade à Irmandade que abraçaram missionários, diáconos e até pastores ligados à maçonaria, normalmente optam pelo silêncio. Só que crentes maçons estão fazendo questão de dar as cartas, o que tem provocado rebuliço. A primeira igreja batista de Niterói, uma das mais antigas do estado do Rio de Janeiro, vive uma crise interna por conta da presença de maçons em sua liderança. A congregação já estuda até uma mudança em seus estatutos, proibindo que seus membros da sociedade ocupem qualquer cargo eclesiástico. Procurada pelo cristianismo hoje, a direção da congregação preferiu não comentar o assunto, alegando questões internas. Contudo, vários dos oficiais da igreja são maçons há décadas. Sou diácono desta igreja, há 28 anos, e maçom há mais de 30. Não vejo nenhuma contradição nisso, disse o policial. Rodoviário aposentado, Adilaíro Lopes da Silveira, de 58 anos, mestre da loja maçônica Silva Jardim, no município de mesmo nome, a 180 quilômetros da capital fluminense. Adilaíro afirma que há maçons nas igrejas evangélicas de todo o Brasil, dezenas deles entre os membros de sua própria congregação e 16 entre os 54 membros da loja que frequenta. Por tradição, a maioria deles é ligadas às igrejas batista ou presbiteriana. Essas são as duas denominações em que a mais presença histórica maçônica informa. Um dos poucos crentes maçons que se dispuseram a ser identificados entre os 17 procurados pela reportagem, o ex-policial acredita que a sociedade em geral, e os religiosos em particular, nada tem a perder se deixarem imagens distorcidas acerca da instituição de lado. Há preconceitos porque há desconhecimento. Alguns maçons que queriam criar uma aura de ocultismo sobre eles no passado acabaram forjando essa coisa de mistério, avalia. Já ouvi até histórias de que lidamos com bodes ou imagens de animais. Isso não acontece, garante. Segundo Adilair, o único mistério que existe de fato diz respeito a determinados toques de mão, palavras e sinais com os quais os maçons se identificam entre si. Mas, segundo ele, tudo não passa a dizê-lo pelas ricas tradições do movimento que, segundo determinadas correntes maçônicas, remontam aos tempos do rei hebreu Salomão. E também para relembrar tempos difíceis. São práticas que remontam ao passado, já que nós, maçons, fomos muito perseguidos ao longo da história. Adilair adianta que não aceitaria uma mudança nos estatutos da igreja para banir maçons da sua liderança. Tanto que ele e seus colegas de diaconato que pertencem ao grupo preparam-se para, se for o caso, ingressar na justiça, o que poderia desencadear uma disputa que tende a expor as duas partes em demanda. Eles decidiram encaminhar uma cópia da proposta do regimento ao presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Luiz Sveiter. Haverá uma enxurrada de ações na justiça se isso for adiante. Não tenho dúvidas, afirma o diácono. A polêmica em torno da adesão de evangélicos à maçonaria já provocou até racha numa das maiores denominações do país, a Igreja Presbiteriana do Brasil, no início do século passado. O pastor presbiteriano Wilson Ferreira Souza Neto, de 43 anos, revela que já fez várias entrevistas com o intuito de ser aceito numa loja maçônica do município de Santo André, região metropolitana de São Paulo. O processo está em andamento e ele apenas aguarda reunir recursos para custear a taxa de adesão, importância que é usada na manutenção da loja e nas obras de filantropia. Ainda não pude disponibilizar uma verba para cerimônia de iniciação, que pode variar de R$ 1.000 a R$ 5.000 para mensalidade. No meu caso, o que ainda impede o ingresso na maçonaria é uma questão financeira e não ideológica, diz Wilson, que é mestre em Ciências da Religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e estuda o tema há mais de uma década. Pessoas próximas sabem que sou maçom e isso inclui vários membros de minha igreja, continua o religioso. Alguns já me questionaram sobre isso, mas após várias conversas nas quais eu os esclareci, tudo foi resolvido. Na mesma linha vai outro colega de ministério, que prefere não revelar o nome e que está na maçonaria há sete anos. Tenho 26 anos de igreja, 6 de pastorado, e posso garantir que não há nenhuma incompatibilidade de ser maçom e professor. A fé salvadora em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, afirma. Ele ocupa o posto de mestre em processo dos graus filosóficos e diz que foi indicado por um pastor amigo. Só se pode entrar na maçonaria por indicação. E não raro, os pastores se indicam. Para o pastor, boa parte da intolerância dos crentes em relação à maçonaria provém de informações equivocadas transmitidas por quem não conhece suficientemente o grupo. Procurados com insistência pela reportagem, os pastores Roberto Brasileiro e Ludigero Bonilha, respectivamente presidente e secretário-geral do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, não retornaram os pedidos de entrevista para falar do envolvimento de pastores da denominação com a maçonaria. Mas o pastor e jornalista André Mello, atualmente à frente da Igreja Presbiteriana de Copacabana, no Rio, concordou em atender o cristianismo hoje em seu próprio nome. Segundo ele, o assunto é recorrente no seio da denominação. O último Supremo Conselho decidiu que os maçons devem ser orientados através do Espírito Santo, sem uso de coerção ou força para que deixem a maçonaria com Tamelo, referindo-se ao documento CIV, SC e PB 2006, que trata do assunto. O texto, em determinado trecho, considera a maçonaria como uma religião de fato e diz que a divindade venerada ali, o grande arquiteto do universo, é uma entidade vaga, sem a identificação com o Deus soberano, triuno e único dos cristãos. O pastor, que exerce ainda o cargo de secretário de mocidade do Presbitério do Rio, lembra que, assim como as diferentes confissões evangélicas têm liturgias variadas e suas áreas de conflito, as lojas maçônicas não podem ser vistas em bloco e, por isso mesmo, defende a moderação no trato da questão. Veja algum exagero na perseguição aos maçons, pois estamos tratando de um problema de 100 anos atrás, deixando de lado outros problemas reais da atualidade, como a maneira correta de lidar com o homossexualismo. O pastor diz que há mais presbíteros do que pastores maçons, caso de seu pai, que era diácono e também ligado à associação. Eu nunca fui maçom, mas descobri coisas curiosas, como, por exemplo, o fato de haver líderes maçons de várias igrejas, inclusive daquelas que atacam mais violentamente a maçonaria. Não acredito que promover caças bruxas faça bem a nenhum grupo religioso, encerra o ministro. Melhor do que aprovar uma declaração contra alguém é procurá-lo, orar por ele, conversar, até ganhar um irmão. O presidente do Centro Apologético Cristão de Pesquisa, pastor João Flávio Martinez, por sua vez, não deixa de fazer sérios questionamentos à presença de evangélicos entre os maçons. O fato é que, quando falamos em maçonaria, estamos falando de outra religião, que é totalmente diferente do cristianismo. Portanto, é um absurdo sequer admitir que as duas correntes possam andar juntas, lembrando que as origens do movimento estão ligadas às crenças misteriosas do passado. Martinez lembra o princípio bíblico de que não se pode seguir a dois senhores. Estou convencido de que essa entidade contraria elementos básicos do cristianismo. Ela se faz de uma religião à medida que adota ritos, símbolos e dogmas emprestados, muitos deles do judaísmo e do paganismo, concorda o pastor Batista Irlande Pereira de Azevedo. Aos 76 anos de idade, e um dos nomes mais respeitados de denominação no país, Irlande estuda o assunto há mais de três décadas, e admite que vários pastores de sua geração têm ou já tiveram ligação com a maçonaria, mas não têm dúvidas acerca de seu caráter espiritual. Essa instituição contraria os mandamentos divinos ao denominar Deus como grande arquiteto e não como criador conforme as escrituras. Embora considere a maçonaria uma entidade séria e com excelentes serviços prestados ao ser humano ao longo da história, ele a desqualifica do ponto de vista teológico e bíblico. No meu ponto de vista, ela não deve merecer a lealdade de um verdadeiro cristão evangélico. Entendo que em Jesus Cristo e em sua igreja, tenho tudo de que preciso como pessoa, uma doutrina sólida, uma família solidária e razão para viver e servir. Não sou maçom, porque minha lealdade a Jesus Cristo e sua igreja é indivisível, exclusiva e inegociável. As relações entre algumas denominações históricas e a maçonaria no Brasil são antigas. Os primeiros missionários americanos que chegaram ao país se estabeleceram em Santa Bárbara, São Paulo, em 1871. Três anos depois, parte desses pioneiros, entre eles o pastor Robert Porter Thomas, fundou também a loja maçônica George Washington naquela cidade. O espaço abrigou, em 1880, a reunião de avaliação para aprovação ao Ministério de Antônio Teixeira de Albuquerque, o primeiro pastor batista brasileiro. Tanto ele, quanto o pastor que o consagrou, eram maçons. Quando o missionário americano Aschbongrin Saimentin chegou ao Brasil em 12 de agosto de 1859, encontrou na então província de São Paulo cerca de 700 alemães protestantes. Sem ter onde reuni-los, Sem Mente, que mais tarde lançaria as bases da Igreja Presbiteriana do Brasil, aceitou a oferta de maçons locais que insistiram para que ele usasse sua loja gratuitamente para os trabalhos religiosos. A denominação que abrigava diversos maçons sofreu uma cisão em 31 de julho de 1903. Um grupo de sete pastores e onze presbíteros entrou em conflito com o sínodo da Igreja Presbiteriana do Brasil porque a denominação não se opunha a que seus membros e ministros fossem maçons. Foi então fundada a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Ultimamente, a Igreja Presbiteriana do Brasil vem reiteradamente confirmando a decisão de impedir que maçons exerçam não só o pastorado, como também cargos eclesiásticos como presbíteros e diáconos. As últimas resoluções do Supremo Conselho sobre o assunto mostram o quanto a maçonaria incomoda a denominação. Na última reunião ficou estabelecida a incompatibilidade entre algumas doutrinas maçons e a fé cristã. Ficou proibida a aceitação como membro à comunhão da Igreja de pessoas oriundas da maçonaria sem que antes renunciem à confraria e à eleição ao oficialato de candidatos ainda ligados àquela entidade. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para assistir os outros oito vídeos sobre a série maçonaria. Porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8 se você gostou do conteúdo deste vídeo se inscreva no canal deixe o seu joinha compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos. E aí Amém.